Olha, ontem nós conversamos um pouco aqui a respeito da nova situação dos empregados domésticos. Nós trouxemos aqui a presidente do sindicato dos empregadores domésticos e surgiu aquela ideia dizendo o seguinte, que algumas pessoas poderiam optar para não mais contratar o funcionário na carteira de trabalho, mas que ele viesse na forma de um microempreendedor individual. Eu não sei se isso é possível ou não, era a opinião dela, mas nós temos aqui o advogado trabalhista, o doutor Oscar Azevedo, que está aqui conosco, para conversar um pouco conosco. Oscar, muito obrigado pela gente. Oscar, diz o seguinte, se porventura então a pessoa for contratada como microempresário, ou microempreendedor industrial, ela não teria esse vínculo empregatício que normalmente você tem quando você assina a carteira de trabalho do seu empregado ou empregada doméstica? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Primeiramente, Heródito, é preciso dizer que a lei da regulamentação do microempreendedor individual, que na verdade está no bojo da lei do microempresário, fizer uma alteração do dispositivo da lei que criou a microempresa, o Simples, na verdade é um avanço muito grande, porque permite que se traga para a formalidade aquelas atividades informais que não dispõem de políticas públicas voltadas para melhorar a sua performance, fazer com que elas avancem e se desenvolvam e se tornem microempresários, os pequenos empresários e, eventualmente, até grandes empresários. Mas tem algumas restrições. Em primeiro lugar, que esta lei, ela limita a renda a 5 mil reais por mês. Então, o que dá 60 mil por ano, o rendimento bruto. De fato, ela incorpora essa, hoje, mão de obra informal a um sistema formalizado e permite que, por exemplo, o pipoqueiro, a pessoa mais simples, o encanador, o eletricista, ele possa ser beneficiário da Previdência Social pagando uma taxa mensal da ordem de aproximadamente 50 reais. Isso é o grande ganho, evidentemente, que tem algumas atribuições e tem algumas restrições. Quem recebe benefício previdenciário, quem recebe benefício social, quem recebe benefícios contínuos da lei, por exemplo, da lei social, quem recebe seguro-desemprego tem que perder o seguro-desemprego para poder acessar esse sistema. Tem uma série de atividades que não são permitidas, e há um quadro de atividades e é preciso, quem se interessar por isso, fazer essa pesquisa, se a sua atividade está dentro do rol daquelas que lhe permite entrar nesse sistema. Agora, a minha amiga, a doutora Margareth Carvinato, fez uma afirmação que me parece que não tem procedência com a devida venha e, evidentemente, as excusas de praxe. Porque a lei não permite que alguém que trabalhe sob relação de emprego se converta num microempreendedor. Porque na relação de emprego há um elemento essencial, que é a subordinação. Então, o simples fato de se converter num microempreendedor individual não descaracteriza a relação de emprego, que é calcada no que a gente chama da primazia da realidade. Se a realidade indicar que alguém está trabalhando sob subordinação, num trabalho de natureza contínua, exercendo... Uma hora certa para entrar e sair e sair, etc., aí vai ser uma pejotização do microempreendedor. Quer dizer, vai fazer o que já acontece na justiça hoje, que é transformar pessoas físicas ou pessoas naturais em pessoas jurídicas para negar a relação de emprego. E a justiça vai lá e diz que é fraude. É quase um mini PJ, no caso. É um mini PJ. Mas aí ele não vai poder bater na porta da justiça e dizer, olha... Veja bem, a lei foi criada para beneficiar o prestador de serviço, não o empregador. De modo que ele não vai se beneficiar indiretamente disso, fazendo o que a gente poderia chamar aqui, evidentemente guardadas as devidas características de cada situação, a uma fraude ao contrato de trabalho. Agora, veja bem, que a lei, no seu quadro de atividades que são permitidas se enquadrar nesse sistema, nós temos as diaristas. Porque elas trabalham, por exemplo, como um trabalhador chamado eventual, que é aquele que vai para um evento, é uma atividade descontínua, que até hoje não tem vínculo de emprego. Quantas vezes uma diarista pode frequentar um dia? A diarista pode trabalhar até dois dias por semana. Dois? Desde que receba diariamente a sua remuneração, não se acumule para receber ao final do mês, desde que ela não tenha uma disciplina rígida de trabalho. Então, isso é uma hipótese. Um jardineiro que eventualmente vai lá cortar o seu jardim, pode se enquadrar nesta legislação. Veja que esta legislação, ela tem vários... Por exemplo, em Hong Kong, você chega em um estabelecimento apropriado e faz uma empresa em duas horas. Em Hong Kong? Abre uma conta bancária à tarde, de manhã você abre a empresa, abre a conta bancária à tarde, às 18 horas fecha um container e manda para o Brasil. Isso é assim. Mas o grande mérito também dessa legislação, que criou o Microempreendedor Individual, é que permite que você também feche a empresa rapidamente. De modo que o problema do Brasil não é tanto abrir. É abrir, demora, mas para fechar é igual cancelar um plano de celular. Você fica na fila ali e não termina. Então, por exemplo... Bela comparação. Não é verdade? Bela comparação com isso. O Microempreendedor, se ele ficar três anos sem atividade, a empresa dele automaticamente fecha. E hoje não, né? Hoje, no Microempreendedor, eu sim, desde 2009. Mas as outras empresas ainda têm a burocracia. E a burocracia, aliás, ela é um outro fator que aqui é muito discutido no seu programa, que é o problema da corrupção, da demora, dos custos, do custo do Brasil, né? E quando você desburocratiza, você, evidentemente, combate indiretamente a corrupção, não é verdade? E, além desse aspecto, o Microempreendedor, ele não pode ser taxado de maneira nenhuma quando ele abre a empresa. Nenhuma taxa. Nenhuma taxa. Nem mesmo aquelas taxas sindicais, porque contribuição patronal... Está livre daquilo. Está livre? Ele só paga, evidentemente, essa contribuição para a Previdência Social, né? Que é... E se houver... Ele pode ter um empregado registrado. Ah, pode ter um empregado? Pode ter um único empregado, desde que ganhe até o piso da categoria ou um salário mínimo. E se esse empregado se afastar por doença, por uma licença gestante, ele pode substituir. De modo que ainda tem benefícios no recolhimento do NSS desse empregado. E, obviamente, não foge da questão do Fundo de Garantia. De modo que eu vejo isso como um ganho. Mas não penso que você poderá, por exemplo, pegar um trabalhador, um cuidador, que vai todos os dias numa casa, como ela disse, e transformar num empregador, num microempreendedor individual. Porque se ele continuar com aquela reação de subordinação, fatalmente a justiça do trabalho irá reconhecer o aflado. Então, veja que lá na Ordem, nós temos, eu faço parte do Conselho da Ordem, nós temos trabalhos lá para combater a corrupção. E um dos nossos esforços é para legislações que desburocratizem. O presidente Marcos da Costa, por exemplo, fez grandes iniciativas, ano passado, retrasado, esse ano, nessa direção. Por quê? Porque a burocracia, ela penaliza a pessoa. E, veja que coisa curiosa, a pessoa mais simples, que é um mecânico, um torneiro, um eletricista, um encanador, ele tem muita dificuldade com a burocracia. E tem medo, porque no caso do microempreendedor, mesmo que ele tenha débitos fiscais, ele consegue encerrar a empresa, o que você não consegue em condições normais. Eu tenho, eu não, o nosso telespectador está atento ao que você está dizendo, e o nosso internauta também, para fazer uma pergunta. Sim, pois não, Bavara. Boa noite, doutor Oscar. Boa noite. A pergunta é do Oswaldo Campos, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele pergunta se a abertura de uma empresa, uma microempresa, nesse caso, não seria uma precarização das relações trabalhistas. Não, ao contrário. Veja bem, o que acontece é o seguinte, há reconhecidamente uma infinidade de atividades que operam na informalidade e que não tem proteção previdenciária e, pior ainda, não recebe o olhar do governo às políticas públicas voltadas para o seu segmento. Então, o esforço que o governo fez, quando aprovou isso, em 2007, 2006, 2007, e depois regulamentou em 2009, foi, na verdade, trazer para a formalidade essas pessoas, para que elas tenham previdência, elas e a família delas. Porque o microempreendedor individual, quando ele se filia ao sistema, ele passa a ter proteção para si e para a sua família. Isso é o que é mais importante, inclusive até auxílio-recusão, se ele estiver pagando, etc. De modo que eu não vejo desta maneira, não é precarização. Precarização é a situação que hoje vive aqueles que estão sem se enquadrar em uma formalização. Era o que estavam muitas das domésticas que não eram registradas. Quer dizer, quando você registra um empregado doméstico, você, na verdade, o traz para a formalidade e permite que o governo tenha um olhar, haja um aluno sobre aquele ponto, aquela atividade econômica, inclusive para cálculo do PIB. Porque o que está na informalidade não está no cálculo do PIB, não é verdade? Então, eu acho que esse é o ganho. Nós vamos continuar a nossa conversa, daqui a um instante, peço que você fique um pouco mais conosco. Gentilmente, o advogado trabalhista, o doutor Oscar Azevedo, está aqui conosco. Oscar, você me falou que tem um site com todas as informações, a gente depois, nós vamos colocar naquele trelinho que nós temos ali embaixo? Vamos botar ali o... É um portal, né? É. Portal do governo. Vamos colocar. Qual que é? Nós temos dois, basicamente, que dão informações suficientes para qualquer pessoa que tem uma pequena atividade e possa ir lá se organizar. É o do SEBRAE. Sebrae, claro. Você vai lá, tem informações bastante organizadas. E o portal do empreendedor.gov.br, que é um portal do governo. Portal do empreendedor.gov.br. Que é um portal onde o interessado vai lá e vê a lista de atividades, se a sua atividade se enquadra nela, que tem algumas que são proibidas, evidentemente, atividade perigosa, atividade tóxica, certo? E ali, então, ele pode fazer todo o seu cadastro e sair com a sua licença provisória. Ele sai com o CNPJ, não? Ele sai com o CNPJ, com tudo provisório. Inclusive, o que ele deve fazer também, por cautela, é procurar o município onde reside e verificar como é que é a legislação em relação àquela atividade, mas principalmente em relação ao local onde ele quer se estabelecer. Porque a legislação permite que o microempreendedor se estabeleça, inclusive, numa área que seja irregular. Eventualmente, estabeleça um comércio até mesmo numa área residencial, desde que não tenha grande afluxo, etc. Mas, para isso, é preciso que a prefeitura local também autorize. E como há essa política de empreendedorismo, que é muito arraigada e vem sendo estimulada, as prefeituras vão se adiantando e fazendo isso. Eu acho que isso é importante, porque o trabalhador que tem uma atividade autônoma, ele pode, a partir desse site do Portal do Empreendedor, ele pode organizar a sua atividade. Agora, ele precisa de uma licença de... Em 180 dias, a prefeitura deverá dar uma licença de localização para ele. Dizer, olha, sua atividade aí não pode, não sei o quê. Se ela não fizer nada, aquele alvará que ele obteve no começo, depois de 180 dias, se convalida como um alvará definitivo. Definitivo. Quer dizer, ou seja, a burocracia não atrapalha ele. Não vai atrapalhar. Então, eu acho que são aspectos que são muito importantes de serem destacados. Sem dúvida. Oscar, muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Herói. Foi um prazer em vê-lo, viu? Foi muito, 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 muito obrigado. E a sua pauta foi muito boa, porque esse é um assunto que precisava ser mais estimulado, né? Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado, abraço. Bom, você ouviu então o nosso convidado conversando direitinho, eu vou repetir o nome, depois a gente vai escrevendo o nosso letreirinho, que a gente chama de lettering aqui, que é então portaldoempreendedor.gov.br. E eu queria chamar a sua atenção também para o seguinte, uma coisa é a gente tentar fazer coisas que não estão previstas na legislação, como ele explicou aí. Por exemplo, transformar o empregado doméstico ou empregada em microempreendedor individual e a pessoa continua fazendo exatamente a mesma coisa que vinha fazendo antes, isso vai caracterizar uma continuidade da prestação de serviços, vai passar um ano, dois anos, a pessoa vai entrar na justiça do trabalho, vai pedir o reconhecimento na justiça do trabalho e a justiça pode dar. Claro que depende de prova e depende também da decisão do juiz. Aí a pessoa vai ter que pagar os direitos que porventura não pagou durante o período em que a pessoa teve esse tipo de relação. Então seria bom que essa coisa fosse feita direitinho, com cuidado, entra lá no portal para ver direitinho quais são as profissões que pode, quais as que não pode e também em relação ao empregado doméstico que motivou essa nossa conversa, já vista que a gente tratou desse assunto aqui ontem. Em 27 segundos a gente está de volta. Até já.